Fala meu povo, semana começando já engatado na D23, muita novidade aconteceu esse final de semana, falaremos de tudo, para quem estava acompanhando a nossa live na semana passada, todos os plantões, a gente pretendia fazer lives no sábado e no domingo comentando os dias da D23, mas Pandamandis não autorizou. Não, eu passei mal. Pandamandis passou mal e aí a gente teve que cancelar alguns compromissos de fim de semana, inclusive nossos conteúdos de ao vivo, mas alguns teasers que foram exibidos lá durante a D23 só estão começando a sair agora na internet. Como por exemplo? Star Wars, Rise of Star Wars. Finalmente o hype chegou, será? Sim. O hype nunca passou. Sorry. Então, lá na D23 teve muito conteúdo de Star Wars, foram anunciadas várias séries, Clone Wars volta em janeiro, tem muito conteúdo legal, tem Mandalorian, tem a série do Obi-Wan Knobe. Eu acho que o hype ele veio agora com um tapa na cara dos haters, né? Ah, ele veio com tudo, cara. Ai, que bom, que bom, ai, que bom. Que bom, né? Cara, a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, ela falou que ela está muito animada com essa nova fase. Não é o fim de Star Wars no cinema, é o fim da saga Skywalker. Eles estão fechando um capítulo para poder iniciar um outro capítulo muito mais livre, principalmente de contação de histórias de aventura, que é o que Star Wars permite fazer. Mas eles estão martelando com tanta força essa ideia de que, ó, não tá acabando Star Wars. Star Wars não tem fim. É. Cara, é um universo que tá ali existindo, rico, com um monte de planeta. Quem já jogou RPG de Star Wars ou qualquer jogo de Star Wars sabe que aventura não falta para essa história. Personagem incrível do bem e do mal, de tudo quanto é jeito, não falta nessa história. É. Então ainda teremos aí longos anos de uma história bem contada de Star Wars. E aí quando você pensa que tá torcendo por um personagem do bem, aí tu te faz um querer do mal. Então, falando nisso, ai, caramba. Vamos assistir o teaser que saiu de Star Wars The Rise of Skywalker. Estreia dia 19 de dezembro nos cinemas, pra quem tá perdido aí no tempo e espaço. Bora assistir que a gente não viu ainda. Bora lá. Só vi imagem. Ai, tô nervoso. Postei uma imagem lá no Instagram que eu fiquei depois, tipo, what? Não vi ainda, não vi ainda, vai. Play. Dois minutos? Você não deu play. Vou dar agora. Ah, então play. Play. Ai. Ai. Acho que eles estão preparando. É o que rolou lá na D23. É. Ai, que lindo. Nossa, eu teria chorado lá, com certeza. Não. Eu amo um casal. Eu amo um casal. Eu amo um casal. Eu amo um casal. Ai, que maneiro que nem no jogo. Sim, é ele. Será que a Rey sempre foi o lado do mal? Ela é herdeira do Palpatine e ela é o lado do mal. E a ascensão Skywalker é a força Skywalker nascendo dentro do Kylo Ren. Ele tem o sangue Skywalker e a gente sabe que ele tem, ela não, ela é uma incógnita. E se ela for herdeira do Palpatine e ele for a ascensão Skywalker, que o Luke falou que o Kylo Ren é quem é porque ele falhou com ele. Sim, mas que ele já estava sendo cantado ali pelo lado negro. Da mesma forma que ele foi tentado, da mesma forma que o pai dele foi tentado. Existe toda uma linhagem Skywalker aqui que é tentada pelo lado negro e o único que foi para o lado da luz foi o Luke. Foi. Mas tipo, a gente tem 50-50, né? É. 50 Anakin, 50 Luke. Olha essa cena aí, ó. Essa cena é muito linda, cara. Essa cena é muito linda. Caraca, é o sabre do Darth Maul, cara. É. Mais ou menos, né? Evoluído ali, porque ele está dobrado. Parece a guitarra dos leds, que tem dois braços? É. Aí ela... Mas o rosto dela está estranho, volta um pouco, eu chorei até. Aí. Ah, é o reflexo, né? É o reflexo do sabre. Mas então, essa parte aqui parece ser depois daquela batalhona que a gente viu nos trailers. Então, é uma batalha dos dois que tem aí. É. Do Kylo Ren com a Rey. Vamos ver tudo, por favor. É aquela. Ó. R2 com o olho vermelho. Aí você já não, ó. Aí mais uma estrela da morte. Explodindo alguma coisa, algum planeta. Ray treinando com o sabre azul. Ela já está tentando. Ó, o Kylo Ren. Nesse planeta de neve aí. Que é onde... E aí eles dois lutando. Parece que... É, eles estão lutando mesmo. É, eles estão lutando. Ela está com o sabre azul e ele com o vermelho. Eu imagino que isso seja o início do filme. O início do filme, é. Mas aquele outro ali... Ah, pra que que eles iam entregar isso, né? Se não fosse uma coisa relevante. Eles estão entregando Palpatine o tempo todo. Estão. É o Palpatine que está narrando. É, e aí agora mostra ela com esse sabre. Não sei. Não sei. Mas eu sei que o hype está aqui, gente. Dentro do meu coração. 19 de dezembro, Star Wars. Ascensão Skywalker. The Rise of Skywalker. Aí eu acho que é isso sim. Eu acho que é o Skywalker nascendo dentro do Kylo Ren. Lá do Skywalker, sabe? Porque o Anakin, ele, né? Nasceu da Terra, assim. Brotou da Terra. E aí, brotando da Terra, ele lá cheio dos mente-clórias lá retardados. Que a gente ignora, mas não. Ele foi tentado pelo lado negro. Mas ele era, tipo, um dos melhores guerreiros que existiam. Um dos melhores guerreiros Jedi. E aí ele foi pro lado negro. Caiu. Na hora de morrer, ele teve a sua redenção lá. Sim. Porque ele, tipo, não queria ser do mal. Ele só foi tentado mesmo. Ele estava bonitinho vivendo a vida dele com a Padme. O Palpatine, que foi o ranço da vida dele. Que foi a má influência. Então, a... Caramba, eu estou até tonto com essa Rey do lado negro. Mas a profecia que tem referente ao Anakin. Sim. Seria que ele veio para sempre equilibrar a força. Sim. E aí, se ele veio sempre para equilibrar, isso significa que ele é a origem de uma linhagem que equilibra. Isso. Não é ele especificamente. É tudo que ele gera. Os Jedi acharam que ele iria acender o lado da luz. Isso. E foi um erro do Conselho Jedi. De julgamento. Exato. O Yoda mesmo faz um meia-culpa ali no meio da história disso. Do tipo... Erro de Número de Beto Nacional. É, entendi errado. Aí eu rolei, desculpa aí, sociedade, sabe? Tipo, li errado. Desculpa. Então, aí quando o lado da luz está ganhando com o Luke, vem o Kylo Ren e equilibra para o lado negro. Exato. Aí agora o Luke morreu. Sim. A Rey está do lado da luz e o Kylo Ren do lado negro. Isso. Está equilibrando. Está equilibrando. Se a Rey mudar de lado... O Kylo Ren precisa mudar de lado também. Para equilibrar também. Mas por que ela mudaria de lado? Porque assim, o Luke levantou uma questão no episódio 8 de... Cara, você desceu aqui na gruta e você não demorou nem 5 segundos para ser tentada pelo lado negro. É, foi muito rápido. Você é, tipo, muito fraca. Obrigada e não quero te coisar mais. É, exato. Ele fez isso, sabe? Ele falou, cara, não quero lidar com você. Você é muito fraca, não dá? Não. Ele falou isso declaradamente. A gente que fica, tipo, Rey, 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 enaltecendo para sempre. Mas ver uma mulher vilã em Star Wars seria inusitado. É. Isso não acontece. Teve na animação só. É, mas assim, para a galera que acompanha a saga dos filmes, isso não acontece. Não, não acontece. Já vi muitas vilãs em jogo, já vi muitas vilãs em animação. Agora, no filme a gente nunca teve. Gente, mas eu não queria que a Rey fosse vilã. Ai, agora eu quero. Poderói de vermelho. Ah, eu quero. Porque aí eu tatuo a cara da Rey aqui, ó. Do lado da cara do Darth Vader. Porque o Darth Vader e o Rey, os dois maiores vilões de Star Wars. Rey me enganou por seis anos. As guerras ficaram muito maiores, né? Ficaram. Tanto que não apareceu mais nada de ninguém. Tipo, apareceu a Leia. É. Sorrindo. Apareceu o Padme casando com a Anakin. Anakinzito. Piquititito. Eu gosto dele, né? Eu gosto da Anakinzito. Eita, Cris. Eu gosto da Anakinzito, gente. Eu acho que ele tem a jornada mais verdadeira, mais vida real de Star Wars. Porque, cara, o Luke descobre lá que, ah, você tá aqui vivendo no deserto, você fica aqui sonhando. Vamos lá agora ser um aventureiro das galáxias. Ele, yay. Vida muito fácil, a do Luke. Tipo, ah, eu tenho aqui o maior mestre de idade de todos os tempos que por acaso tá no pântano. Vai lá dar uma treinada, aí ele vai. Tipo, muito fácil a vida dele. Leia nasceu e cresceu rica, né? Vida princesa, criada por um cara, e aí virou general, poderosa, nananana. O Anakin, gente, comeu o pão que Darth Vader amassaria futuramente no corpo dele mesmo. Ele, ele foi, tipo, caraca, o moleque, ele pilotava lá as navezinhas na competição por moedinhas, sabe? É verdade, é verdade. O bichinho construiu sua própria trajetória. Ele pegou uma imperatriz, xexelento, nada, mid-clorian, boy. Ele, criança, xavecou a Padme. A Padme. Que não envelhece nunca, até hoje. Nunca, né? Até hoje é a mesma pessoa. A Natalie Portman, ela é a Padme. É uma vampira. É, ela não envelhece. Não envelhece. Mas, tipo, ele, pra mim, tem a trajetória mais incrível de Star Wars, de todos os tempos. Mais, mais, mais incrível. Darth Vader, love you. É muito apaixonado pelo Darth Vader, como pode. Enfim, conta aí o que você acha que vai acontecer em Star Wars. Torço muito pra que a saga continue crescendo muito, trazendo muitas novas mensagens pra todo mundo do planeta. A mensagem de Star Wars sempre foi equilíbrio é tudo. Não pode ficar desequilibrado, gente. Se tá muito ruim, puxa o bom. Se tá muito bom, puxa o ruim. Tem que estar sempre equilibrado. Exato. A vida é isso. Um eterno equilíbrio, né? Ai, eu tô animadaço. 19 de dezembro, The Rise of Skywalker no cinema. Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião sobre esse teaser. Beijo. Ah, as teorias. Ah, teorias. Manda teorias. Não manda nudes, manda teorias. Vai que a caixa de Pandora bota aí. É pra mandar nudes também? Não, né? Não. É só teoria. Teoria, gente. Pelo amor de Deus. Combinamos aqui já. Beijo. Tchau. 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 Tchau.